Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog pra vocês, mais um vídeo. E nesse vídeo vai ser um mini vlog, tá bom? Hoje é sábado, dia 10 de dezembro e eu estou aqui com o noivado do meu irmão e aí eu resolvi gravar pra vocês um pouco. Eu espero muito que vocês gostem, aí eu quero mostrar aqui um pouquinho da arrumação, de como está sendo a festa, dos comes e bebes, né? Um pouquinho aí pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Eu não ia gravar porque eu estou com muita vergonha, mas aí eu resolvi gravar de última hora pra vocês, tá bom? Então, já deixe seu like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, bora que eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. Aqui é a entrada, quer dizer, eu já estou aqui dentro. Eu já estou aqui dentro e a entrada é ali. Aí, aqui embaixo, gente, é assim. É um espaço bem grande, como vocês podem ver. Ali é a entrada, o pessoal entrando. As cadeiras, pula-pula pras crianças. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. As crianças brincando ali. E aí, gente, vai ter essa parte aqui que sobe pra cima, pro andar de cima. Esse espaço aqui é bem grande. Tem a parte de baixo e tem a parte de cima. Vou mostrar um pouquinho pra vocês da arrumação. E os noivos, é claro. E aí, gente, tem a parte de baixo e tem a parte de baixo e tem a parte de baixo. E aí, gente, minha família aqui. Foi o Varo. Meu pai fazendo careta. Meu pai fazendo careta. Minha avó. Minha avó. Minha mãe. Todo mundo aqui. Aí aqui, gente Nessa entradinha tem um lugarzinho aqui pra tirar foto Olha que gracinha Vou mostrar pra vocês Olha, gente, que lindo Os arquinhos As fotinhas deles Que é o meu irmão e a minha cunhada Os dois Tá ficando um pouco embaçado Mas dá pra ver um pouquinho Aqui tem essa poltroninha pra tirar foto Choveu Muito aqui E aí molhou Tapete, molhou tudo, gente Aqui embaixo Presentes deles Aí aqui Aqui é a entrada que eu mostrei pra vocês antes Aí aqui é assim Aqui embaixo E tem a parte de cima Espação bem grande, né? Pra poder Fazer festas Eventos também Ana Dá oi aqui pro pessoal Dá oi pro pessoal Oi, pessoal Olha aqui no vídeo Oi, pessoal Hein, Ana? Fala aqui pro pessoal Se você lembra Quando eu gravava com você Você lembra? Você lembra, Ana? Gente, não quero nem saber Quer brincar Quer pular Deixa ela pular A gente tem vitória A florzinha Que é o porta guardanapos Molhou tudo Aqui embaixo molhou bastante Olha aqui a noivinha Noivinha Noivinho Dá oi aqui no meu vídeo Vou mostrar ali a arrumação Mostra aqui como é que você tá arrumada Olha o vestidão dela Mostra seu look Então Por que que tá distante assim? Olha o look Vai ser o cara Returei com a madrinha Mostra a arrumação Que é o pai da noiva Dá oi Dá oi, Renato Bora, Bia Bora Olha aqui que coisa mais linda, gente Olha que coisa mais linda Muito fofinho Tudo muito lindo Vinte vitória Olha esse arranjo Que lindo Lindo, lindo Perfeito, né, gente? Docinhos Olha Que delícia A panelinha Que é a panelinha com Com omelete Ai, meu que graça O pessoal tá aqui tirando foto Que gracinha As lembrancinhas Um tacinha com uma aliança dentro Vê se eu dou conta, gente Eu não dou conta Eu não dou conta Ai, que fofo Tudo muito lindo Muito fofo Não sei se dá pra ver Mas olha Que lindo Que gracinha Que gracinha Dos docinhos Panelinhos Bolinhos Que gracinha Um, dois Ai, eu vou chorar Eu vou chorar Ficou linda As coisas Perfeito Passei por um leve estresse Deu tudo certo Deu tudo certo Hã? Fotógrafo Muito abençoas para vocês Vamos iniciar então O irmão do Vitória E E Parabenizar vocês Os convidados Que se esforçaram Para estar aqui Nesta noite Compartilhando com a Vitória Convido Essa data Que é tão importante Para eles E para nós também Obrigado Livre de Gênesis Capítulo De número 2 Versículo De número 24 Há somente um versículo só Que é visto assim Portanto Deixará O varão O seu pai A sua mãe E pegar-se A sua mulher E serão ambos Uma só cara A importância Porque O Senhor Jesus Diz a sua palavra Que Que deixará o varão A casa Dos seus pais E ali vai formar Um casal Da qual está aqui Eles estão dando O seu primeiro passo Dizer para você O seguinte Hoje não é O casamento É o noivado E o noivado Ele é Um projeto De Deus Para a vida Do casal Quando o casal Fica noivo Eles estão Começando ali Um projeto De Deus Para a sua vida Hoje eles não estão Casando Eles estão Ficando noivos Noivado É isso aí É um projeto É um projeto E a partir de hoje Eles vão começar A montar As suas estratégias Para Esse início De relacionamento Da vida E conjugal Aqui diz A palavra De Deus Que deixará O homem O pai Ou seja O filho A casa Dos seus pais Para se unir A sua jovem Ou o seu jogo Então hoje Eles não estão Fazendo isso aí Não estão Deixando A casa De ninguém Também Parabenizar Também O pai Do Do vidro Não é? Casal Jovem Parabéns Para vocês Porque eu Penso Que É tudo Que o pai Quer É um dia Poder levar A sua filha O seu filho Diante do altar Nós estamos Vivendo uma época Muito difícil Quando se fala Em relacionamento Algo que se envolve A casal A jovem E eu Com Trinta e seis anos De casado O que eu estou Observado É que Os nossos Jovens Eles estão Tomando Decisões Muito rápido E eu Como pastor Eu tenho Que deixar Esse Esse conselho Aqui Para vocês Casal Que está Começando Hoje Aqui Um projeto Porque É tudo Que o pai Quer É que o seu filho Que sua filha Começa Já formar Sua família Isso está na Bíblia Projeto De Deus Para o homem Para a mulher A formação Continuar Então o primeiro passo É É esse aqui Ficar noivo Depois Do noivado Começa As suas Organizações Para o casamento Que é Preparar Para a casa Comprar os imóveis Já marcar uma data Não sei São eles que vão marcar Seis meses Um ano Um ano e meio Um ano e meio Mas Isso é importante Sim Você Se organizar Porque quando você Se organiza Dá certo Então Eu quero já aqui É Pedir as alianças Para a gente fazer aqui A oração Pelas alianças E quero abrir aqui Um espaço Para o bonitão aqui Gente Esse momento aqui Ele é Ele é especial Se você for Parar Para você entender Esse momento aqui Ele é um momento Esperado E daqui Para frente O negócio Começa a esquentar Sabe por quê? Porque quando eu Fiquei doido Com a minha Com a minha Noiva na época E que é hoje A minha esposa Eu comecei A esquentar a cabeça E disse Meu Deus Eu quero acelerar Esse negócio Porque eu estava Meio estressado Preocupado E disse Olhava para a monitor E disse Não Quero Que esse negócio Aconteça De novo E aí O dia que chegou O grande dia Vitória Eu fiquei lá Diante Do altar E essa mulher Não chegava E aí Você vai ter que Ter carro Viu? Porque mulher Não gosta Não gosta Você vai estar Lá prontinho Esperando a monitora E E ela não chega Assim aconteceu Comigo Coraçãozinho Amigo Porque vocês Mulheres Vocês não sabem Disso Mas eu preciso Falar para vocês Nós Homens O masculino É claro Que ele é diferente Da Na fêmea Da feminina E aí Nós Começa O coração A acelerar E a gente Só vai ter calma Quando a música Tocar E a cortina Abrir E você Quer a monitora Aparecer lá Agora sim Agora Ninguém Segureu mais E aí Você vai Você vai Acalmar o coraçãozinho Porque ela vai Ela vai aparecer Na cortina Linda E muito linda Como já E aí Você fala assim Vem Minha tuchuca Eita que coisa linda Maravilhosa E aí Esse dia Chegou para mim Mas para você Vai chegar também Quando eu olho Para todo mundo aqui Eu penso que Que foi Esse encontro Esse momento Especial Eu penso que foi Igual o meu Porque todo homem Ele é Ele é igual Ele pensa Nesse momento De ele ser Concretizado E hoje O Vitor E a Vitória Está aqui Eu estou muito Feliz De poder estar Compartilhando Com vocês Aqui Esse momento Especial Para estar Apertando a mão Dando um abraço A Vitória Do Vitor E poder conhecer Aqui O pai Do Vitor A mãe E a minha irmã E meu cunhado Renato E Irene E por que não Dizer Todos vocês Aqui nesta noite Que está compartilhando Com eles também Esse momento Especial Então Eu quero abrir Primeiro Antes de orar Pelas alianças Eu quero abrir Aqui Um espaço Aqui Para o Vitor Certo Ok Beleza Aí Tranquilo Quando eu vou Passar O microfone Para o Vitor Eu passo Agora Ou depois Agora Agora Ou depois Agora O que será Que ele vai falar Água O que vocês acham Que ama Quem quer ouvir Logo ele falar Água Quem quer ouvir Ele falar Água Gente Vocês são curiosos Mas eu também Sou curioso Também Por isso É tudo seu O microfone Primeiramente Quero agradecer A todos Que estão aqui Nesse momento O que importa É a presença De todos Que vocês todos Moram aqui No meu coração E Quero agradecer A meu tio Também Que veio De São Paulo Para prestigiar Esse momento Com minha Minha futura esposa E agradecer A Deus Também Por esse momento Os livramentos As batalhas Mas Ele nos permitiu Estar aqui Nesse momento Só tenho Agradecer A ele E agradecer A minha namorada E a noiva E a futura esposa Por estar comigo Nos momentos De vícios Momentos Ruins e bons Nos altos e baixos Eu sou muito bobo Para falar Mas é isso Que eu tenho Para falar E obrigado A presença De todos Ele deu uma pimentada Ele deu uma pimentada Vitória Então Palavinha Para você Bem Bem Bom pessoal Primeiramente Também Eu queria agradecer A todo mundo Que está aqui Mesmo Essa chuva Terrível Nós deixaram Deixarmos De um pouquinho Nós deixaram Esse momento Especial Em nossos Vos Bom Só peço Nossas palavras Mas esse noivado Foi muito esperado Por mim Acredito por ele também Porque muitas batalhas Muitas coisas Acontecem E eu fico muito feliz E grata Por ter minha mãe Meu pai E meu sogro E meu sogro E meu sogro E meu sogro A boca está chorando Enfim Fui por virar aqui Um rio de lágrimas Agradecer A meu noivo Meu futuro esposo Por estar comigo A todos Nesse tempo Três anos São três dias E três meses E minha sogro Que não é fácil Gente Tem vezes que nem eu mesmo Me suporto Mas tá bom O povo está aqui na rua A gente já acostumou Com o jeitinho Enfim É isso gente Muito obrigada Gratidão a Deus Por pleno Da vida e saúde Pra gente estar aqui Hoje Nesse momento único Especial Pra nós E pra todos vocês Acredito E é isso Então vou chorar Que toca Valeu Valeu gente A gente vai orar Nessas alianças Eu quero orar Indiferente de religião De crença De todos aqui Mas Que vocês Que nós aqui Possamos Nesta noite Pidem a Deus Para Deus Consagrar Esse momento especial E depois Ouvido Ele tem a alma Para dizer Para a vitória Será que vitória Vitória é forte Ou pode Estendem as mãos Para cá Uma energia Positiva Todos vocês Senhor Meu Deus E meu Pai Nesse momento De oração Senhor Eu te peço Meu Deus Pela vida Nesse casal Meu Pai Na Tua palavra Que Aquilo que for Concordado Aqui na terra Tem respeito A qualquer coisa Será concordado Também pelo meu Pai Que está no céu Portanto Deus Eu te peço Nesse momento Que isso Abençoa Esta aliança Grandemente E é o que eu te peço Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo de Deus Amém Agora Ouvido tem algo Para falar Para a vitória E esse momento É forte Vamos ouvir Amém 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 Coloque a mão de vocês Aqui em cima da Bíblia Isto Eu quero fazer Um pedido de oração Para vocês também Ok então Senhor Meu Deus Consagre este momento Senhor E amém 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 Este momento Que será registrado Que está sendo registrado Neste momento Na presença Do Pai Do Filho E do Espírito Santo E também Perante Todos os convidados Obrigado Deus Amém 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 E que vamos continuar Sempre acreditando Na palavra do Senhor Né Quando o Senhor Está na frente Na direção Nada acontece Tudo acontece Na direção Na hora E no meio O Senhor Deus abençoe Em vocês Amém 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 Quem é mais estressado Eu também não sei Amém 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 Quem dorme mais Amém 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 Quem fala mais ao telefone Quem é mais atrapalhado Quem é o mais esquecido Eu quero E agora eu quero saber de vocês Quem é o mais competitivo Eu quero Pois então a brincadeira agora vai começar Eu quero Agora que a gente sabe mais um pouquinho deles Agora a gente vai ver se eles se conhecem bem Sabendo que se eles errarem vai ter prenda Viu Vamos ver se Vitor conhece mesmo Vitória Vitor A gente já vai saber um pouquinho do casamento agora Ok A respeito do vestido de noiva dela O que você acha que ela prefere? Sereia ou princesa? Princesa Só Vitória Acertou Tem alguma roupa Vitor Que ela nunca usaria porque morreria de vergonha? Teria? Tomara Vitor Teria Vitor? Não Você perdeu Alguém Pinta a cara de Vitor O que ela errou? Já era Ai que gracinha Vitória Ela tem muitas qualidades Mas de todas as suas qualidades Quais são as qualidades que todo mundo mais admira em você? A melhor qualidade de Vitória Que todo mundo elogia Tipo Poxa Vitória Você é isso Você tem isso Inteligência Inteligência? E ai Vitória Ele acertou? Não Põe, 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 põe É o que? Caraca Caraca Pinta, pinta de novo Passa a batomzinha agora Agora é a última dela, né? Porque o bichinho já tá Mas vai ficar assim até o final, tá? Se ela pudesse Contratar qualquer banda do mundo Para cantar no casamento de você Presta bem atenção Qualquer banda Ou qualquer cantor Quem seria? Ela tem algum ídolo? Jorge Matheus Não sei Jorge Matheus, Vitória? Não tem nenhum ídolo Errou de novo Agora vai perder de novo E ai vai trocar Agora a gente quer a Vitória Bem bonitinha também Vitor Todo casal Tem aquela coisinha Que é só o casal que sabe, né? Que é três escondidas Qual é o apelido Carinhoso Que Vitória te chama Essa é a parte que Ninguém pode mostrar pra ninguém Sabe? Que foi um óbvio Mas hoje a gente vai descobrir o dele Pode dizer, Vitória Bita, Vitinha Acertou Vitinha Vitória Qual é o restaurante preferido do Vitor? Ou o lugar que vocês gostam de ir? Aonde? Leobala Longe Acertou de novo Gente Mais outro segredinho Que nós vamos descobrir agora Onde foi o primeiro beijo do casal? Você tem que lembrar, viu? Pode dizer, Vi Em frente é a casa de Boa Mintas Errou Errou, gente Eu não sei quem é que tá falando a verdade Mas o Vitor falou que foi na pracinha Foi na pracinha ou foi na casa de Boa? Ah, então pinta, Vitória Ela não queria, era contato Foi lá na pracinha Inventou Foi lá na frente da casa de Boa Agora Ô, Vitor Como é que Vitória estava vestida? Mas aí fica difícil, né, gente? Ela não lembra onde é que foi? Sim Foi em rap Você lembra, Vitória? Ah, então vamos lá O que que ela estava vestida, Vitor? Uma saia preta e um crossfitzinho Vitória acertou E ela acertou também, né? Sim Olha como é que ela ficou bonitinha Peraí, peraí Olha aqui Pessoal, já tô em casa Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho a lembrancinha As lembrancinhas do noivado De Vitor e Vitória É, Vitor é meu irmão E hoje eu fui comemorar com ele o noivado dele E aí eu trouxe essa garrafinha Que ficou na mesa de enfeite Olha que lindo Maracinha, né? Obrigada pela presença Aí aqui tá a data 10 do 12 Aí assim tem a florzinha Ensina Coraçãozinha Isso que eu te amo Aí tem também Essa lembrancinha aqui Que tem balinhas dentro Olha que coisinha mais bonitinha também Bem delicada, né? Eu fiquei apaixonada, gente Nessa tacinha aqui Olha que coisa fofa Com as alianças dentro Tão delicadinho Tão delicadinho Fofinho, né? Fiquei apaixonada nisso Aí eu trouxe o bolinho Coloquei meu docinho aqui dentro Olha o docinho, gente Já tá Eu já meio que destruí ele aqui, né? Mas é um bolinho Deixa eu mostrar aqui É um bolinho, tá vendo? Doce Dá até dó de comer Tava uma delícia Tudo maravilhoso Tudo muito fofo Eu vou finalizar o vídeo Que vocês aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E é isso, gente Eu vou guardar esse vídeo De lembrança Do meu canal aí Do noivado meu irmão E é isso Tchau, tchau Até o próximo vídeo Gente, aí Esse aqui é o look Que eu fui pro chá Essa calça Calça jeans Eu gostei muito Dessa calça Desse look, na verdade A calça jeans E a blusinha Comandinha Do lado Dos lados Bem fofinha, né? Bem bonitinha É isso, gente Vou tomar um banho E Dormir Beijão Tchau, tchau